A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem com um veículo de carga roubado na rodovia, mas na altura de Itatiba. O que chama a atenção é que esse suspeito já tinha outras passagens policiais pelo mesmo crime e não são poucas. Ao todo, 15 passagens por roubo. É isso, Everton Ramos, ele que está acompanhando esse caso. Boa tarde a você. É isso mesmo, viu, Ju? Boa tarde pra você, pra todo mundo que está acompanhando o Acontece. Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário faziam um trabalho de patrulhamento pela rodovia quando eles notaram que na pista contrária havia aí um caminhão em alta velocidade. Os agentes fizeram o retorno e chegaram bem próximo desse veículo quando um dispositivo que detecta a presença de bloqueador de localizadores, um anti-jammer, ele emitiu sinais sonoros, acusando que dentro do caminhão tinha esse aparelho que é usado por criminosos após a ação de roubo de cargas. Os agentes então deram o sinal de parada para o motorista que não obedeceu. Ele inclusive chegou a quebrar a cancela de uma praça de pedágio. Iniciou-se então um trabalho de acompanhamento por cerca de 5 quilômetros, até que o criminoso que estava então conduzindo esse caminhão entrou em um pátio de um posto de combustíveis. E antes de parar o veículo, ele se jogou do caminhão ainda em movimento. Esse caminhão bateu em um outro veículo que estava estacionado no pátio. O homem, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais. Ele tinha 15 passagens pela polícia pelo mesmo crime de roubo. Dentro da cabine do caminhão que estava sem carga, a polícia apreendeu então um jammer, que é esse aparelho bloqueador de sinais, e com o preso, dois aparelhos celulares foram apreendidos. A polícia conseguiu informações de que o caminhão havia sido roubado na cidade de Capivari. A vítima é um motorista que dirigia o veículo no momento do roubo, foi sequestrado por outra parte da quadrilha e libertado no município de Santa Bárbara do Oeste. Esse caso foi registrado no plantão policial de Itatiba. Júlia. Obrigada, Eve, pelas informações. Ótimo trabalho, ótimo final de semana para você.